Muito obrigado, Sr. Presidente. Começarei por ordem naturalmente a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Efetivamente, na região autónoma da Madeira, os problemas do acesso à habitação são gravíssimos. Eu diria até que são muitíssimos mais graves que em muitas outras regiões do país. E o problema aqui que se coloca é que realmente as competências nessa área são regionalizadas, são da competência efetivamente do Governo Regional da Madeira, mas não faltam instrumentos de âmbito nacional para apoiar, nomeadamente, o Governo Regional, mas também as autarquias. E aliás, o Bloco de Esquerda, que naturalmente corporizou aqui uma alternativa de apoio parlamentar ao Governo PS, participou em muitas dessas iniciativas legislativas, nomeadamente o primeiro direito, que aliás, na Madeira, muitas das autarquias estão a aproveitar. E bem, quem não aproveita nada é o Governo Regional, seja por incompetência ou absoluta omissão relativamente a esses problemas. E eu devo dizer que, de facto, se me permite repetir esta tentativa do PSD de querer prolongar no tempo um instrumento como os vistos gold, que está comprovadíssimo, que apenas alimentam a bolha especulativa, nomeadamente no Funchal e em outros concelhos na Madeira, está absolutamente errado. E aí concordamos convosco, absolutamente de acordo. Agora, há uma coisa que eu não concordo consigo, Sra. Deputada, que tem a ver, efetivamente, com o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Da parte dos deputados socialistas da Madeira, só vai haver palavras de apoio a um instrumento fundamental de diferenciação da nossa economia. Como sabe, a Madeira é uma região ultraperiférica, carece de dificuldades estruturais gravíssimas. E no caso da Madeira, veja-se, o setor privado, a maior parte da economia é alimentada pelo turismo e pela construção civil. Aliás, no ano passado, novamente, a construção civil ultrapassou em peso no nosso PIB, o turismo, o que aliás, em vez de estarmos a avançar para o futuro, estamos a regressar ao passado, nomeadamente aos anos 90, mas isso é o modelo do PSD, do Governo Regional. Como eu estava a dizer, e ao contrário do que a Sra. Deputada afirmou, o Centro Internacional de Negócios cria empregos qualificados, atrai jovens qualificados, atrai investimento e atrai empresas. E sobre isso, infelizmente, vamos estar sob desacordo, mas também estou à vontade para falar sobre o Centro Internacional de Negócios, porque quando eu era deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, liderei uma comissão de inquérito, precisamente, contra a negociata que foi a concessão do Centro Internacional de Negócios a uma empresa privada. E, portanto, neste momento, também devido a isso, a gestão do Centro Internacional de Negócios é pública, é da responsabilidade do Governo Regional e, portanto, nesse aspecto, em termos de transparência no que concerne ao Centro Internacional de Negócios, já fizemos também um caminho. Em relação à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, enfim, eu vou aqui repetir uma questão relativamente aos rendimentos, porque na Madeira, efetivamente, temos o salário médio mensal líquido mais baixo do país. E eu devo dizer, Sr. Deputado, isto tem a ver com as políticas públicas regionais, que foram efetuadas ao longo das últimas décadas e que, efetivamente, foram empobrecendo a região e, naturalmente, veja-se bem, estamos, neste momento, na cauda do país relativamente a essa matéria. Temos, efetivamente, o poder de compra mais baixo do país, mas também, como aqui repetimos neste debate, os preços da habitação estão ao nível dos mais altos do país. Imagino o madeirense, perante esta realidade, perante um Governo Regional que está claramente em estado de negação, vamos continuar, infelizmente, neste drama. Esperemos, em qualquer caso, que as verbas do PRR, em relação ao setor da habitação, possam, de certa forma, atenuar algumas dificuldades. Infelizmente, na Madeira, certamente, não vão atenuar todos os problemas. Em relação ao subsídio de mobilidade, que a Sra. Deputada muito bem falou e que já foi aqui alvo de propostas de resolução aprovadas nesta Assembleia da República, neste momento, as companhias privadas de low cost já representam cerca de dois terços dos voos efetuados para a Madeira. E, como a Sra. Deputada bem sabe, na resolução que foi aqui aprovada nesta Assembleia, infelizmente, estas companhias discordam em assunto e já ameaçaram sair da Rota da Madeira. Imagino o que é que seria a responsabilidade da parte do Governo da República, nomeadamente, se nós implementássemos algumas dessas propostas e, de um momento para o outro, a Madeira ficasse sem dois terços dos voos que, neste momento, naturalmente, se providenciam para a região. Seria um desastre. Nesta matéria é preciso algum bom senso. Naturalmente, achamos que há muito a melhorar no modelo de subsídio de mobilidade para os residentes da região autónoma da Madeira, mas, mais uma vez, repito, é necessário bom senso em relação a essa matéria. Relativamente ao PAN, à Sra. Deputada Inês Sousa Real, devo dizer, e de forma quase telegráfica, que, da parte do PS Madeira, temos iniciativas na Assembleia Legislativa da Madeira, precisamente, relativamente aos dois casos que mencionou, tanto do Tuférico do Corral como na Estrada das Ninjas, no Conselho de São Vicente, que corre o risco, efetivamente, de afetar a nossa zona, a Aureicilva. E, portanto, sobre essa matéria, o PS não pede messas com ninguém. Estamos a trabalhar na região autónoma da Madeira também para impedir alguns atentados ambientais na nossa região. E, com isto, termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.